Olá, webespectadores aí da TV Itajubá. Hoje no programa Espaço Itajubá estamos recebendo a Viviane e a Carol, elas que fazem parte de um grupo de apoio à inclusão. Nós vamos conversar um pouquinho com elas para ver como é formado esse grupo, como é que funciona. Boa tarde, Carol, boa tarde, Viviane. Como é que funciona esse grupo de vocês? Como é que se baseia esse grupo? Como o nome já diz, é um grupo de apoio à inclusão. Ele é formado por um grupo de mães, de pais e pessoas que estão envolvidas com essas crianças especiais. E ele surgiu da necessidade mesmo, dos anseios, dos medos que nós tínhamos como mãe, de incluir os nossos filhos numa escola regular, né? De estar tirando eles da escola especial e estar incluindo as nossas crianças. E a Carol, que é a presidente do nosso grupo, ela já tinha uma experiência, um ano já de experiência com o filho dela numa escola municipal. E ela, juntamente com a professora do AEE, que é a Lucimara, que é a vice-presidente, ela, as duas fizeram, né? Tiveram ali essa experiência de um ano, né? Com o Gabriel, filho da Carol, e eles, nos erros e acertos, elas acabaram acertando, né? Então, assim, elas foram bem recebidas na escola. E aí nós, mães, né? Eu e mais uma mãe, esse ano agora de 2015, que íamos colocar nossos filhos na escola. E aí vem aquele medo, né? Aquele medo de como vai ser, se vai adaptar ou não. E as duas, assim, com a maior boa vontade, com a maior disposição, reuniram com a gente pra dar esse apoio, né? E foi aí que surgiu a ideia, né? Nós pensamos, nossa, se elas estão nos ajudando, por que não nós ajudarmos, então, outras mães, né? Com esses medos, com essas dúvidas, que é incluir uma criança especial, né? Na escola. Então, pelo que está dando pra perceber, né? Esse grupo de vocês acolhe todos os tipos de crianças especiais. Todos os tipos. E vocês fazem um trabalho mais, assim, nas escolas municipais ou mais, pode ser em escolas particulares também? Como é que funciona? Na verdade, assim, o nosso grupo, a gente tem feito algumas ações, mas, assim, inicialmente, dentro do grupo, dentro dos próprios membros do grupo, a gente está se ajudando. Então, tem as reuniões, nós fazemos reuniões a cada 15 dias. Então, além de estudar, né? Estudar leis, além de dar os nossos depoimentos, ele é um grupo de ajuda mútuo ali, né? Porque a hora que a gente chega junto de outras mães, a gente tem, tipo, um alívio do fardo, né? Porque é ali conversando, é vendo os problemas umas às outras, que a gente tem esse apoio. Então, assim, essas reuniões são abertas pra todas as mães. Então, assim, agora, há pouco tempo, que a gente tem começado a fazer palestras, né? Isso. E outras ações. Mas, assim, inicialmente, foi pra dar um apoio aos pais, né? Assim, estamos abertos, né? Agora que já vai fazer um ano que estamos no grupo, então, agora nós estamos abertos a ajudar as escolas mesmo, a ir nas escolas e dar palestras. Mas, inicialmente, foi... Essas reuniões foram pra compartilhar mesmo, né? Porque um problema de um... Às vezes, uma passou por alguma coisa que ajuda a outra. Então, assim, é um grupo de ajuda, né? E quanto à receptividade das diretoras, né? Como é que tá sendo isso? Da própria escola, né? Da própria entidade. Porque, muitas vezes, talvez a escola não tem, assim, material adaptado, né? E como é que tem sido esse empenho de vocês? Como é que tem se dado isso? Assim, a gente tem a agradecer à prefeitura, porque as reuniões que a gente faz a cada 15 dias, a prefeitura não cedeu o Serep, a gente tem que estar agradecendo. E as escolas, assim, a gente sente que eles têm a dificuldade, que eles não estão preparados, mas a gente quer mostrar pra eles o quê? Que a gente tá junto, o que a gente puder auxiliar, puder ajudar, a gente vai te ajudar. Nessa integração, nessa inclusão. Ah, ok. E pras crianças, né? Vocês devem ter notado uma melhora enorme, né? Quando uma criança é incluída numa escola normal, assim, ela vai poder interagir com crianças, todos os tipos de pessoas, né? E eu acredito que é um ganho, né? Na educação da criança. É isso mesmo que ocorre? Não, com certeza. A gente vê, assim, o avanço, o progresso que eles têm. No caso dos nossos, que são autistas, tem essa dificuldade social que é maior, né? Então, assim, pelo menos pra eles, essa questão social é muito importante, né? Porque tá ali no meio de muitas outras crianças, tem ali um modelo pra imitar, né? Então, assim, muito além da parte pedagógica, né? Lógico, e é importante também, o social é, assim, tem tido um ganho muito grande pra eles. E esse grupo de vocês, quem pode participar? Quem já participa? Quais são as pessoas? São pais? São mães? Assim, quem no momento tá participando são professores. A maioria dos professores que participam também tem uma criança especial. São pais, são mães, são mães que têm crianças especiais. E no momento a gente tá crescendo, né? Tá se juntando pra... Aberto, né? E aberto pra novas mães, novos profissionais que puderem tá ajudando, agregando a gente. Voluntários também, né? Sim. Com certeza. Então, e as ações que vocês já conseguiram, quais são as conquistas, vamos dizer assim? Há quanto tempo, né? Eu esqueci de perguntar pra vocês, há quanto tempo já existe o grupo? Vai fazer um ano agora. Um ano. O ano que vem, que vai ser dia 15 de janeiro. Sim. Que começou tudo. Porque a gente começou na parte virtual, que foi no WhatsApp, e vimos a necessidade da gente se reunir mesmo, ter um ambiente pra gente conversar, pra gente crescer junto. Daí já vai fazer um ano. Então, nesse um ano, vocês já conseguiram bastante coisa, provavelmente? Conseguimos, nós, em setembro, nós fizemos uma panfletagem na Praça do Carneiro Júnior. Praça do Carneiro Júnior. Nós entregamos, que foi o dia da luta do deficiente, nós queríamos mostrar, foi mais também pra mostrar a cara do grupo, pras pessoas nos conhecerem, poder chegar até a gente, poder saber que existe um grupo no Tejibá. É, pra essa parte. E fizemos também agora em, outubro ou novembro? Novembro. Novembro, dia 14 de novembro, nós fizemos uma palestra na granja, que a escola, esses lá, o neto nos convidou. Daí umas mães levaram a experiência. Eu levei a prática que eu faço com o Gabriel, em casa. Outras mães deram, falaram sobre como ver a inclusão hoje em dia. Daí foi uma palestra muito boa, assim, eles nos receberam muito bem. A gente até agradeceu o convite. E como que é, assim, a receptividade dos outros alunos normais, assim, da escola, que já frequentam a escola? Como é que é essa interatividade com eles? Eles têm uma certa resistência ou têm aceitação? Como é que funciona isso? A criança aceita muito bem. A criança, pra ela... A criança não vê. É. Não vê a deficiência. Não percebe, né? Não percebe a diferença. E, no entanto, ela ajuda muito. Principalmente, no caso dos altistas, que é a parte da fala. Isso ajudou muito. E, assim, o que coloca o preconceito na criança são os adultos. São os adultos. Pra ver o que pareça, né? São. Olha só, que interessante. Mas eles são bem, assim, receptivos. Chega, abraça. Tem uma rotina que tem que ser feita com eles. Eles mesmos já gostam, já aceitam aquilo lá. Daí você vê que é bem, assim, eles têm um amor, assim. Interessante, né? Muito bom. É, e esse apoio, né? O apoio é porque não é fácil, né? Não é fácil. A gente fala, assim, parece que é tudo lindo, maravilhoso, né? É. Mas, assim, é difícil. É difícil, assim, é difícil a adaptação, né? É difícil as pessoas da escola, né? Até acostumarem com a criança, até pegarem o jeito. Mas não é impossível. Tem a questão do bullying, também, que pode pegar, também, né? Então, tem que lidar com tudo isso, também, né? E qual é a maior dificuldade que vocês veem nessa inclusão? Hoje. Eu vejo, assim, a maior dificuldade é eles não conhecerem o potencial da criança. A escola não conhece o professor não sabe o quanto que aquela criança tem. E ela tem muito mais que a gente imagina. E, às vezes, tem até um outro tipo de inteligência que nenhum dos outros componentes do grupo desperta. Uma facilidade maior. Tem aquela inteligência. Porque existe a teoria das múltiplas inteligências, né? Verdade. E, muitas vezes, até os maiores líderes, os maiores gênios da humanidade, eles eram totalmente excêntricos, né? E também tinham inteligência aguçada para aquilo, né? Verdade. E, por isso, que desenvolveu, assim vai o Einstein, né? Assim vai o Leonardo da Vinci e assim por diante, né? São os gênios da ciência, né? Então, venha coincidir com isso que vocês estão falando. Então, muitas vezes, a escola formata um padrão de educação e esquece que tem essas múltiplas inteligências que podem ser muito úteis, muitas vezes, né? Verdade. E que vai se destacar para resolver problemas futuros enormes, né? E o que a gente quer deixar também, assim, é claro, é que é difícil, mas se nós não começarmos a inclusão, né? Ela não vai acontecer nunca. Então, assim, é essa mensagem que a gente tem para os pais, que para incluir, né? Porque é na inclusão, é na necessidade que o professor vai começar a estudar. Eu sou professora, eu falo não só como mãe, mas como professora, a gente começa a estudar a partir da necessidade, né? Então, se a gente começar a incluir os nossos filhos, vai haver essa necessidade de estudo, de conhecimento sobre a deficiência, né? E se não incluir, não vai ter porquê ter esse interesse por conhecer, né? Então, eu acho que vai partir de nós pais mesmo, de ter essa iniciativa de inclusão, para que ela comece a acontecer de verdade, né? Música Música Bem, webespectadores, estamos de volta aqui no nosso programa Espaço Itajubá, né? E agora nós vamos conversar com a Lucimara e a Regiane, que também faz parte do grupo de apoio, né? Lucimara, fala para nós, assim, como que é a questão, assim, como que isso é visto pelo poder público, essa inclusão? Como que tem sido esse trabalho de vocês? A inclusão, apesar, assim, de todo mundo falar que é difícil, é difícil, há, assim, já anos tendo debates e discussões e a gente já teve bastante ganhos até. Se for imaginar, no começo de 1994 para cá, muita coisa da inclusão mudou e está fazendo acontecer. Algumas iniciativas nós tivemos, por exemplo, em âmbito federal, nós temos o EEE, que é uma iniciativa do MEC, para as escolas, para poder incluir essas crianças especiais no ensino regular. Então, é um apoio. Já existe uma lei a nível federal. 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 Tem outras leis também, como as duas já falaram, que organizaram para autistas, para deficientes, também que amparam e dão esse suporte legal. Em nível estadual, também, nós temos estatutos. O municipal, que ainda nós não temos algo específico para o município. Então, a gente acaba seguindo do Estado e o federal. E que o município acaba aceitando, então, essas leis maiores, que é do Estado e do federal também, né? A gente acaba tendo que trabalhar com parcerias, né? Porque nós não temos uma equipe multidisciplinar ainda, mas a gente acaba correndo atrás por parcerias que tem no Estado e no federal. Ah, que bom, né? Que já tenha alguma coisa já amparando, né? Todo esse trabalho de vocês. Mas, Lucimara, eu queria perguntar a você. Você que também é professora, né? E é mãe e professora. Isso. E como que é o trabalho enquanto professora desses alunos? É mais difícil, mais fácil, é mais prazeroso? Como é que é? Ah, eu adoro dar aula, então, pra mim, vai ser sempre prazeroso. Na verdade, não é nem mais difícil, nem menos difícil. É desafiador, né? Porque você mexer com crianças que respondem de uma forma diferenciada, que aprendem de uma forma diferenciada, meio que instiga a gente a procurar novos meios. Então, é bem desafiador. E eu vejo bem isso que você falou, você acabou de falar. Eu vejo quanto mãe, que incluo minha filha numa escola regular, e vejo como recebo essas crianças também, que vêm de uma família. Foi assim, foi essa preocupação minha e com a da Carol, que nasceu o grupo. Então, como é que a gente faz pra ajudar? Porque é uma angústia, tanto pra família, quanto pro próprio professor, que se vê numa situação de inclusão, que muitas vezes fala, mas e agora? O que é isso? Então, eu participo dessas duas angústias, vamos dizer assim. E é difícil, sim, certeza, mas como também já disseram, não é impossível. E não é nada, esse bicho de sete cabeças, que muitas pessoas até falam e colocam como rótulo da inclusão. É algo que não vai dar. Na verdade, a gente já tá incluindo. Só a gente precisa ser mais esclarecidos, pra que essa inclusão aconteça com mais eficiência. Mas nós já estamos num bom caminho andado, e eu acredito muito que se não acreditasse, eu até não estaria no AEE, nem trabalhando com essas crianças. Mas eu acredito muito que a gente vai ainda avançar mais e ser mais esclarecidos. E esse trabalho de vocês tá restrito, por enquanto, o grupo nasceu há menos de um ano, né? E tá restrito a algumas escolas. Como que é? Ou tá abrangendo já o município, as escolas municipais? O nosso sonho, né, meu e da cara, quando a gente começou, era exatamente chegar nas escolas. Nós começamos entre nós, nos ajudando, entendendo mais desse universo, também começando a entender as escolas. E essa era a nossa maior vontade, ir para as escolas e mostrar, gente, a gente também pode fazer isso, não é difícil não, a gente tentou, a gente conseguiu, né? Então, essa é uma das metas do nosso grupo. Levar essa nossa experiência e o apoio para as escolas. Então, é aberta a quem quiser, se a gente chama a gente, nós vamos. Nós vamos com o maior prazer, nós vamos com a maior dedicação, porque é o que a gente mais quer. Esclarecer e fazer entender que isso funciona e não é esse bicho de sete cabeças, não. Ah, ok. Então, vocês promovem palestras? Sim, palestras agora, né, foram chamados. Panfletagem também, uma sensibilização para o tema. E o que mais aparecer, nós estamos aí, o grupo está querendo ajudar, como diz, é apoio. Certo. Viviane, Regiane, né? Regiane, muitas vezes, essas crianças, né, especiais, eles são, vamos falar assim, invisíveis, né, perante a sociedade, porque o comportamento de uma criança sempre é repetitivo, sempre é igual, né? E como é que é essa questão da invisibilidade dessas crianças? Como é que tem sido isso? As pessoas, muitas vezes, elas encaram a parte de deficiência, só a parte de deficiência que você pode ver, que você enxerga. Ah, é um cadeirante, né? Ah, então, ele é deficiente. Muitas vezes, o que eles não veem, né, eles não conseguem falar se é deficiente ou não. Então, isso é um dos nossos maiores focos, né, que nem toda deficiência é visível, né? Então, por quê? Se hoje você vai num supermercado, por exemplo, e no supermercado você tá lá na fila, muitas vezes o supermercado tá lotado, e como as meninas falaram, o autismo, ele tem uma dificuldade maior de interação. Então, às vezes, você tá lá na fila do caixa e tá vendo a criança inquieta, às vezes ela chora, né, às vezes ela tá ali, daí ela começa a ficar, assim, muito agitada, e muitas vezes as pessoas que estão de fora, elas falam, nossa, mas aquela criança, olha, o pai não educa, né, aquela criança, nossa, o pai tem que ir, né? E na verdade não é. Às vezes são traços de autismo que aquela criança tem, muitas vezes naquele momento, pela agitação, né, a criança não consegue naquele momento ali se conter, e as pessoas de fora, elas que não passam pelo que as mães, né, que estão com os filhos, que têm filhos de necessidades especiais passam, então elas julgam, só que elas julgam sem saber, né, então, assim, muitas vezes julgar é fácil, mas passar e fazer o que a gente faz é difícil, né, então muitas vezes quando a gente para, né, no caso, eu sou uma das mães que não tem filho autista, minha filha tem uma deficiência física, então muitas vezes quando a gente para numa vaga de deficiente, né, que a gente precisa também saber dos nossos direitos, né, Então hoje, como direito, a gente tem aquele cartão da prefeitura que a gente pode parar em vagas especiais, né, quem tem os filhos, mesmo que a pessoa que tem a necessidade especial, ela não esteja dirigindo, porque no nosso caso, nós a levamos, né, então às vezes nós levamos para a pai, nós levamos para a escola, então essas vagas especiais que hoje nós temos nas cidades, nós temos um cartão para poder parar nessa vaga. Então às vezes as pessoas veem o carro chegando, né, vê as pessoas da frente descendo e já fala assim, nossa, olha só, está usando a vaga, mas, né, nem tem deficiência, mas às vezes desce uma criança que realmente não tem uma deficiência visível, né, pode ser um autista, pode ser uma criança que tem uma deficiência física, mas que não seja uma física de um cadeirante, né, então esse é o cuidado que as pessoas têm que ter, antes de julgar, elas têm que primeiro conhecer, né, porque é muito fácil você julgar sem conhecer, sem saber o que aquela família passa, sem saber, né, tudo o que acontece por trás, né, do que a gente está tentando levar, é exatamente isso que a gente quer, divulgar, né, a gente quer que as pessoas entendam, né, que é o que os meninos falaram, que não é impossível, que é possível, e as pessoas, elas têm que acreditar que os nossos filhos também podem. Eles estão limitados em algumas coisas, mas para outras eles têm uma facilidade enorme, né, então é isso que a gente precisa, que as pessoas acreditem, que as professoras acreditem, que as estagiárias acreditem, né, que hoje a maioria do nosso grupo, as nossas crianças são incluídas nas escolas municipais, né, Então, assim, tem as estagiárias que ficam com eles, né, nas escolas municipais, eles disponibilizam isso, né, na escola estadual, eu trabalho no superintendente de ensino, dependendo do laudo que o aluno tem, também tem uma pessoa que é um professor de apoio que fica com ele na sala de aula, né, Então, assim, as pessoas precisam conhecer os seus direitos, precisam valer, né, fazer valer esses direitos, para que elas possam proporcionar melhores momentos para as crianças que são incluídas. Ok. O Simar, como é que funciona, por exemplo, vocês têm esse grupo, né, até que faixa etária vocês apoiam, no caso, né, e depois dessa idade, existem outros grupos, para dar continuidade, por exemplo, na fase adulta de pessoas, assim, como é que ficaria? Essa é uma nossa preocupação também, né, que as crianças crescem, né, O tempo passa, né, enquanto são crianças e crescem, mas, no momento, aqui em Itajubá, eu sei que tem CAID, mas a gente não atua aí ainda, né, mas é um, é um das nossas visões. É, talvez fosse interessante um intercâmbio, né, porque vocês levam até uma certa idade, depois eles pegarem o dali para frente. Nossa, seria maravilhoso, né, se a gente também pudesse estar aí junto com eles, crescendo junto. Essa criança vai crescer, conforme você disse, vai se tornar um adulto e vai ser inserida onde? No mercado de trabalho. Então, tem que ter um trabalho também. Social, né? Social de inclusão aí, né, e então, até para o webespectador que estiver aí, né, as pessoas, com certeza, tem pessoas que têm dificuldade nessa inserção. Então, tá aí uma ideia, né, para criar um grupo, né, apoiando já na fase adulta, né, todo esse pessoal. Vamos fazer uma parceria aí, vamos crescer esse grupo, né, colocar mais ainda. Então, interessante, né, isso. Mais alguma coisa, Lucimara e Regiane, gostaria de acrescentar? Gostaria de deixar o contato, né, do grupo. O grupo, hoje, ele tem uma página no Facebook, né, Grupo Apoio à Inclusão. E tem também o nosso e-mail, né, que eles podem passar e-mail, palestras, né, ou se eles quiserem qualquer fala nossa na escola. A gente já teve essa primeira agora em novembro, né, que foi uma iniciativa da Escola do Venceslau Neto, que a gente falou para servidores, né, da rede municipal. E, então, assim, se, né, passar para a gente o e-mail, né, com as dicas ou sobre os temas, do que que é, né, que nós possamos ir e dar a nossa... Não é uma palestra, mas é uma conversa, né, uma experiência que a gente pode passar, né, e que muitas vezes faz a diferença, né. Então, o nosso e-mail é grupoapoioainclusão, arroba hotmail.com. Está aí dado o recado, né, o Web Espectadores, né, eu tenho toda certeza que elas vão querer acolher quem quiser fazer parte desse grupo, porque é um trabalho nobre, né, que elas fazem, e todo trabalho nobre não é fácil, né, então precisa de mais gente. Então que venham mais gente fazer parte desse grupo delas, que façam contato, né. E vocês assistiram hoje mais um tema interessante aí, né, que a TV Itajubá está levando até vocês aí, que é o tema inclusão, né. Esse grupo tem um trabalho nobre, realmente, né, que é apoio à inclusão. Então continue conosco aí na nossa programação aí da TV Itajubá, sempre trazendo um tema interessante aí para você aí, o Web Espectador, ficar entrosado com os assuntos aqui de Itajubá, com as coisas que acontecem aqui. TV Itajubá, a TV de alcance mundial.